Oi, meus amores, vocês amaram? Minha camisa de palmeira linda, de maguinha, que eu amarrei ela um pouco aqui lá. Colinda perfeita, razão, combinando com a calça de exército, ela é estampada. Colinda perfeita essa calça, no invés dessa camisa de palmeira. Tem uma de letrinha aqui, detalhe, tem o nome, e o cinto do palmeiro, né galera? E é isso aí, meus amores, vocês amaram minha camisa de palmeira, linda, perfeita, razão, linda, perfeita, razão. Adorei minha camisa de time, minha camisa de time, ô linda, perfeita, razão. Se vocês gostaram, deixe aí o comentário, o like. Essa calça aqui, ela levanta o bumbum. Comprei essa camisa aqui, ao lado da loja, Bruna Lorena, do Lajeiro. Comprei lá essa blusa linda, perfeita. Eu sei que adora, deixe o like, o comentário, o joinha, é nóis. Que abenço.